Cerca de 130 países concordaram com o imposto mínimo global apoiado pelo presidente Joe Biden como parte de um esforço mundial para, segundo eles, impedir que as empresas multinacionais se esquivem de impostos, transferindo seus lucros para países com taxas mais baixas, os famosos paraísos fiscais. O acordo anunciado nesta quinta-feira é uma tentativa, segundo eles, de enfrentar os desafios apresentados por uma economia mundial globalizada e cada vez mais digital, na qual os lucros podem ser realocados através das fronteiras e as empresas podem obter lucros online em locais onde não tem sedes tributáveis, ou seja, que não se aplicam impostos. O acordo prevê um imposto mínimo global de pelo menos 15%, um elemento chave impulsionado por Biden enquanto ele busca aumentar a receita para seus planos de infraestrutura e, segundo ele, energia limpa. Os detalhes técnicos ainda precisam ser acertados e vai levar pelo menos até 2023 para que todo esse acordo entre em vigor. E quem acompanha esse canal aqui sabe exatamente do que estamos falando, para onde isso está nos levando e o que isso significa. É apenas um passo para a concretização de um grande plano. Bom, se você não acompanhou meu último vídeo, nós falamos sobre a China. Antes de continuar aqui sobre essa questão do imposto global, é importante que depois desse vídeo você assista o meu último vídeo, caso você não tenha sido notificado pela plataforma. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? A China, ela já se tornou a nova potência mundial? Bom, ao meu ver e ao olhar de muitos especialistas, sim, mas muitos fingem não ver. E o que a China tem a ver com a suposta profecia bíblica sobre o fim dos tempos? Será que tem alguma ligação? É interessante que você confira o vídeo anterior, caso você tenha interesse. Vou deixar o link na descrição. Outro vídeo importantíssimo para você assistir, para você compreender melhor esse aqui que nós estamos falando, é esse vídeo aí, tá? O G7 acelerou aí a aprovação desse imposto global. O vídeo anterior, onde nós falamos do pontapé inicial para esse imposto global, tá? O link deixarei aí na descrição também. É interessante que você que é novo aqui no canal, confira uma playlist que eu sempre deixo em todos os vídeos na descrição, chamada para maratonar e entender tudo. Onde você vai compreender, vai assistir alguns vídeos, para compreender melhor esse cenário geopolítico que nós estamos agora, e para onde ele está nos levando. O link também, tá? Eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos, tá bom? Bom, continuando, o acordo anunciado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com sede em Paris, também prevê a tributação de parte dos lucros das maiores empresas globais em países onde fazem negócios online, mas podem não ter presença física. O ministro das Finanças da França, Bruno Lamarie, chamou de o acordo tributário internacional mais importante do século. Interessante, não é? Parece que eles estão comemorando que esse processo está sendo acelerado. Os países liderados pela França já começaram a impor taxas digitais unilaterais destinadas a gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, como Amazon, Google e Facebook. Sob o acordo, eles até concordariam em retirar esses impostos considerados práticas comerciais desleais pelos Estados Unidos em favor da abordagem global. O imposto francês sobre os gigantes da tecnologia gerou tarifas retaliatórias sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a França deu as boas-vindas ao esforço do governo Joe Biden para chegar a um acordo global. Como eu falei aqui anteriormente em outro vídeo, Joe Biden deu praticamente o start para o que nós chamamos aí de o reset mundial. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que foi um dia histórico quando esse acordo foi aprovado. Ela também disse que as taxas mais baixas privam os países de dinheiro para infraestrutura, educação e esforços para, adivinha, sim, combater a pandemia. A gente sabe que para tudo se usa uma desculpa, mas os interesses por trás das cortinas sempre são outros. Imposto global começou pelas grandes empresas, daqui a pouco sou eu e você, somos eu e você, melhor dizendo, que teremos aí que fazer aí uma espécie de, sei lá, declaração de imposto de renda mundial. Vai vendo. Manal Corvin, que é diretor tributário de empresas dos serviços profissionais KPMG e ex-funcionário do departamento do Tesouro, disse que o negócio reuniu as grandes peças de um acordo geral, embora as complexidades técnicas ainda devam ser resolvidas. Olha que interessante. Essa parte que ele fala de as partes técnicas precisam ser resolvidas é que eu quero chamar a atenção. Lembra aí que nós estamos falando sobre o fim do dinheiro físico? Que nós estamos falando aí sobre uma espécie de banco central mundial? Que nós estamos falando aí da criação de um Estado único global? Pois é. Essa parte técnica que ele está falando aí é o modus operandi de como tudo isso vai funcionar. O imposto global para grandes empresas multinacionais é apenas um passo, é apenas a desculpa para que isso se amplie. Ele chegou a dizer que foi aprovado, basicamente, somente com a proposta dos Estados Unidos, observando que era extremamente importante para o mesmo obter um compromisso de outros países de registrar e retirar seus impostos digitais unilateralmente. E quando a gente usa essa expressão unilateral, quer dizer que somente um dos lados dita as regras, sem dar ao outro lado a oportunidade de questionar. De acordo com os países que podem tributar, os lucros das empresas vão chegar aí a um imposto de 15%, se elas não forem tributadas por meio de subsidiárias em outros países também. Isso removeria o incentivo de usar esquemas contábeis e jurídicos para transferir lucros para países de baixa taxa, ou seja, os paraísos fiscais, onde fazem pouco ou nenhum negócio, uma vez que os lucros seriam tributados em casa de qualquer forma, estando eles onde estiverem. Essa prática de evasão fiscal custa aos países, segundo os relatórios, cerca de 100 bilhões de dólares, e também 240 bilhões em receitas perdidas anualmente, de acordo com a OCDE. Agora eu pergunto, eles recolhem tanto dinheiro, sempre recolheram tanto dinheiro, a fome ainda está aí. Recolheram sempre tanto dinheiro, disseram que, estão dizendo que é para combater o desastre da pandemia, mas sempre houve aí desastres com guerras, com outras doenças também, e tanto dinheiro que foi recolhido nunca foi usado para ajudar as pessoas. Me engana que eu gosto. Agora, nem todos os 139 países que aderiram às negociações assinaram o acordo. Para nossa sorte, pelo menos até, vamos dizer que está adiando um pouco esse processo ditatorial global. O Ministério das Finanças da Irlanda disse ter amplo apoio para a abordagem usada no acordo, mas não concordou com o mínimo de 15%. É um imposto global muito alto. É poder financeiro demais na mão de poucas pessoas. O Ministro das Finanças, Pascoal Donahoy, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, disse que a taxa de 12,5% do país é uma taxa, podemos dizer que justa. A Irlanda disse que iria se envolver de forma construtiva nas discussões daqui para frente. Os signatários incluíram as Bermudas e também as Ilhas Caimã, consideradas por economistas como verdadeiros paraísos fiscais e as principais potências econômicas também estão no bolo, a China e a Índia. Mais discussões são esperadas na reunião dos ministros de Finanças do G20 em Veneza, agora que vai acontecer, antes do endosso final ali da cúpula do G20 e de líderes dos países em outubro. A proposta de tributar as empresas onde elas têm receitas, mas não têm presença física, exigiria que os países assinassem uma convenção multilateral, enquanto o imposto corporativo mínimo poderia ser adotado por cada país por meio da legislação nacional de forma voluntária. Vocês acham que isso vai funcionar? Claro que não! Especialistas fiscais dizem que a abordagem voluntária poderia funcionar ser adotada por países onde muitas multinacionais têm suas sedes, como os Estados Unidos e na Europa, deixando claro que as empresas que, mesmo que evitem impostos transferindo lucros para subsidiárias no exterior, esses lucros serão tributados em casa até no mínimo. Nos Estados Unidos, Joe Biden, o namorado de alguns defensores de político aqui do Brasil, propôs uma alíquota mínima de 21% sobre os lucros no exterior das grandes empresas americanas para impedi-las de transferir os lucros para paraísos fiscais. E eu já falei sobre isso aqui, quando a gente fala de paraíso fiscal, todo mundo já entende logo, ah, sonegação de imposto, já entende como se fosse um crime de hondo, mas não. Mas não é bem assim, não. Dá uma pesquisada sobre paraíso fiscal. Existem meios de se fazer isso de forma legal. Sonegação de imposto é uma coisa. Usar a lei a seu favor para pagar menos imposto é outra. Até porque o Estado não produz. Eu não acredito em um anarcocapitalismo, porque eu não acredito mais na boa vontade do ser humano. Só que muito menos eu acredito que o Estado inchado, se tornando cada vez mais totalitário, aos poucos, comendo pelas beiradas, né? Também não vejo que isso é a última coisa que eu desejo para o planeta. Ainda mais no Estado global. É poder demais na mão de poucas pessoas. Ou seja, primeiro o G7 sentou ali e falou, ah, vamos enfiar no rabo dessa galera, desculpa, o imposto global. Primeiro nas grandes empresas, né? Primeiro a gente tem que pegar as grandes, primeiro os peixes grandes. Pegando os peixes grandes, depois a gente vai para as piaba. Aí passou para o G20. Ou seja, um grupinho ali de 20 pessoas sentou e decidiu o futuro da humanidade praticamente. E você acha que isso não tem nada a ver com a sua vida? Bom, assiste aí para maratonar e entender tudo, tá? Que está aí na descrição do vídeo. Assistam essa playlist. Para maratonar e entender tudo. Se você não assistiu, é bom que você assista para você entender o que eu estou dizendo, tá ok? Se você acha que tudo isso aqui que eu falei não vai influenciar a sua vida, acho que você vai ser pego de uma maneira muito desagradável lá na frente. Tá ok? Os links aí dos últimos vídeos, dos vídeos que eu citei e dessa playlist estão aí na descrição. Que Deus tenha piedade de nós. Faz tempo que eu estou falando sobre isso. Enfim, no mais, agradeço a todos pelo carinho à audiência e acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Sayonara. Shalom. Tchau, tchau.